Por o largado, foi sensacional. Bora eu e tu, Donatelo, beleza? E o Pedro? Vai, vai, vamos. Na hora que o negócio voltar na mão de Donatelo, hein? Vamos, agora foi. Caramba, esqueci. Deixa todo mundo ir, entendeu? Ah, mano, o Donatelo me empurrou lá pra baixo. Tá zoando. E eu, Bumbum Cabuloso, aqui o Fado em Gozzi. E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite Modo Parquinho pro canal. Sim, eu sei que vocês gostam muito. Então, se você é um Cabuloso, você deixa o like pro Nengoso. E se você não assistiu o canal, você se inscreve aí embaixo. Que é uma coisa muito, mas muito importante mesmo. Mas aí que tá, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, que me ajuda muito. E também se inscrever no canal. Mas sério, ativando o sininho. Você tem que ativar o sininho, mano. Clica no botão aí vermelhinho que tá aí embaixo. Porque assim o canal vai tá crescendo cada vez mais e mais. Me segue no Facebook, que é onde eu vou fazer live streams. E me segue também no Twitter e no Instagram, onde eu posto algumas fotos e tudo mais. Mas aí que tá, seguinte. Hoje eu tô aqui junto com o Pedro, o Gustavo e o Donatelo. Porque nós vamos atrás de uma coisa maravilhosa. Nós vamos atrás de nada mais e nada menos do que a nova trap que lançou. A trap de gelo que faz a gente escorregar. E a gente tem algumas opções de coisas que a gente pode fazer. Bom, primeiramente, eu tava pensando em fazer uma espécie de corrida no gelo. Tipo, fazer um ringue de patinação no gelo, que seria sensacional. Mas a gente pode, de fato, também fazer uma mega rampa no gelo. Eu não sei qual eu faço, eu tô indeciso. O que vocês querem que eu faça? O que vocês acham que tem que ser o que eu vou fazer? Mega rampa no gelo! É que aí eu voto da mega rampa também. Mega rampa no gelo. Então pode ficar... Quando eu era um menino eu queria ser skatista, tá ligado? Aí eu vi a mega rampa, é meu sonho. Cara, você vai me realizar meu sonho, velho. Ai, meu Deus do céu. Só que aí que tá, beleza. Vamos indo bem aqui, vamos pegar as coisas certinho. Vamos atrás de balões. Porque aí é nos balões que a gente vai conseguir encontrar os negócios, tipo, bonitinho e tudo mais. Pra gente poder fazer a mega rampa. Eu acho que a gente pode morrer. Achei três. A gente pode usar a mega rampa bem aqui em cima desse negócio, tá ligado? A gente pode testar várias vezes. Você já achou esse negócio novo? Eu tô falando, é meu sonho, é meu sonho. Seu sonho, seu sonho. Tá sendo realizado. Eu sou de vender raspadinha. Dá um gelinho aí. Ai, meu Deus do céu. Eu duvido que o Gustavo não venda raspadinha, né? Na verdade eu não duvido nada, porque o Gustavo ele anda a cavalo. Já vendi. Já vendi. Já vendeu? Tá ligado? Eu não vou vender. Eu quero que você tenha cora. Nada, nada. Raspadinha é bom. Na real eu não acho tão bom, não. Eu prefiro geladinho. Geladinho é bom. Aquele olhar, né? Eu tô ligado. Miojo. Hã? Miojo, velho. Miojo, ué. Pelo amor de Deus, miojo é horrível. A gente tá falando negócio gelado e tudo mais, e chega o Donatello mó tristão e manda um miojo aí. É que eu não gosto de coisa gelada. Por quê? Porque a última vez que alguém gelou meu coração foi aí triste. Não mora com a coisa gelada da minha vida. Isso aí. Nossa senhora. Nossa senhora, vou até chorar aqui. Tamo junto. Cara, você quer chorar junto comigo? Eu quero, mano. Porque pelo amor de Deus. Meu Deus. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Como que o cara não faz uma dessa? Mas tá, você já conseguiu então, Gustavo? Tô com seis aqui, Dengoso. Quer fazer aonde essa mega rampa? Me dropa aí, porque a gente tem que fazer vários testes de mega rampa. Primeiro teste que a gente vai fazer de... O quê? Dois real, cada um. Tá aqui então. Vou cobrar, hein? Pode cobrar. BGS eu te pago. Tá ligado. Ô, galera. Eu vou deixar marcado no vídeo que o Dengoso tá me devendo dez coxinhas na BGS, viu? Então quem me vê lá, pode ir lá que eu vou dar coxinha pra todo mundo. Dengoso vai patrocinar. Dengoso vai pagar, hein? Eu vou criar coxinhas dengosas. Dengoso e coxinhas. Dengoso e coxinhas. Jesus, imagina que tristeza. Bom, a gente precisa pegar uma mega descida. E eu acho que nada mais, nada menos, a descida da... Se eu não me engano, a descida de Londrina, onde a gente usa o carrinho, seria uma boa. O que vocês acham? Eu acho bom também. Você nem sabe onde quer, tá ligado? É isso que eu tava pensando. Eu só tô... Eu só tô confirmando, galera. Dengoso, tem um trampolim aqui pra gente ir, pra Londrina. Londrina é onde tem aquela água lá, né? Vem que tava saindo o furacão, né? Londrina é onde saiu o furacão, né? Oi? Não, não, não. Londrina é no meio do mapa ali, né? Onde saiu o furacão ali, né? É besta, mano. Parece que é besta, mano. Londrina é onde o furacão nasce, né? Aqui, ó. Eu sei, gente. Eu sei agora, tá ligado? Agora eu sei. Não brincando. Agora, só agora. Ó, a Fenda... A Fenda já tá na segunda runa, mano. Isso daí é um negócio legal. Com o tempo, ela vai dominar todas as runas. E aí, vai fazer uma dominação mundial. E ali, ela vai chegar bem aqui nesse meio. Vai criar um vulcão enorme que vai destruir fontes salgadas e vai destruir a cratera. Beleza. Não entendi nada, mas só concordo. É, só concordo. Beleza, beleza. Olha, a gente tem uma opção muito ruim e uma opção muito boa. Na real, eu não sei se a gente consegue fazer o que eu tô imaginando. Que seria pegar o pezinho de gelo e sair na velocidade da velocidade da velocidade, entendeu? Mas o primeiro teste que eu teria que fazer era ver se dá dano ou se não dá dano, tá ligado? Essa daqui, tá? Vai lá, Pedrão! Vai lá, Pedrão! É assim, galera? É, é lógico. É claro que é assim. É o mais novo, quem é o mais novo da calça? Pedrão. Pedrão, Pedrão. Quem é o mais velho? O mais velho primeiro, é... É, caramba, não é eu não. Não, ainda bem que eu e o Pedro, a gente ainda é novo. A gente ainda tem muita coisa pela frente. Tem que ser de maior pra dar exemplo pra nós, Zingô. Exatamente. Vocês têm que ser de maior, respeito eu e o Donatello. É verdade, respeito. Eu vou fazer 17 anos, tá? Só que, né? Uuuui, 17 anos! Fala que tem 18, tá ligado? Já. O cara tá com 60 anos e eu tô lá com 16 ainda. Ai, Jesus. Tá, eu vou subir lá onde o Donatello tá, que é onde a gente tem que subir, tá? Bom, não sei se vocês sabem. Sim, eu tava pegando mais lhama aqui embaixo. Ih, entendi. Tá, eu tô subindo lá, porque, mano, eu tenho quase certeza que vai ser aqui nesse lugar. Aqui tá. Nossa, você não fez isso na tela. Galera, tem golzão! Mano, eu não sei por que ele fez isso. Ele simplesmente quebrou a minha ponte, mas não tem problema. A gente vai aqui, junta na ponte do Pedro. Ah, mano. Quebrar a ponte do Pedro. Ah, mentira que não quebrou, mano. Claro que você não vai quebrar a ponte do Pedro, porque tem o outro lado que é o meu. Do tamanho, mano. Tava nem com o negócio perto. Não! Ai, Jesus, eu quase caí, mano. Que isso, tá. Olha, a gente tem várias opções do que a gente pode fazer. Eu acho que aqui seria legal. Mas isso aqui é a cara da morte. Não tô zoando. É, não, isso aqui é a cara da morte. Isso aqui é a cara da morte. Cara de quem? Do Pedrão? Na tela foi. Na tela foi. Capotou. Tá, mano, isso aqui é a cara da morte. Mas, calma. Calma aí, Gustavo. Calma aí. Não! Ai, Jesus. Foi sem querer, mano. Eu juro. É, foi sem querer, né? Beleza. Calma aí, ó. A gente faz aqui, eu acho. Eu tenho mais três, tá? Pra gente colocar. Eu tenho aqui três também. Ninguém quer saber. Tá, beleza. A gente coloca aqui, ó. A gente coloca aqui. Eu vou até dropar. Eu vou ficar só com um. Entendeu? Eu vou fazer um negócio aqui embaixo, entendeu? Vai aqui, né? O que você vai fazer embaixo? Eu vou colocar um kickante, mas eu tô com o queijo lá embaixo. Ah, então tá relaxa. Olha só. A gente vai fazer isso daqui. Vamos ter essa... O que que tá acontecendo, cara? Ah, eu tô descendo de carrinho, tô congelado, negócio, socorro, misericórdia. Jesus, morri. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caramba, meu Deus do céu. Nossa, mano. Eu fiquei com cinco de vida. Eu fiquei com pouquíssima vida. Donatelo morreu, né? Donatelo morreu. Donatelo, eu dei todos os negócios pra ele, pra ele morrer. Beleza. Donatelo é um gênio. A gente vai subir de novo, só que dessa vez a gente vai subir o máximo do máximo do máximo da partida. Tipo, o máximo que a gente consegue do mesmo, entendeu? Acima, opa, bota. Só faz um teste. Desce na ponte do Donatelo aí. Desce na ponte do Donatelo? Que ponte do Donatelo? Essa aqui de madeira. Essa aí mesmo que você tá subindo. Por quê? Essa aqui. Desce, você vê? Desce com o caindo, é muito mais legal. Desce, desce com o negócio, congelo? Aí, galera. Tô no mais alto aqui, hein? Não, o Donatelo fez pro lado errado. A gente vai ter que girar lá pro lado. Mas tá, deixa eu vir aqui, deixa eu pegar o gelo. Meu Deus do céu. Igual o Donatelo vai fazendo isso, tá bom, Donatelo? Fica tranquilo aí. Desce, desce. Vamos lá. Eu nem sei o que é pra fazer, mas... Desce aí, desce aí. Jesus. Que isso, mano? Ó. Eu vou morrer, quer ver? Ó, não morreu. Quase. Claro que eu não vou morrer, mano. Até foi, até foi, até foi. Eu tô maluco. O Gustavo tá tentando subir com o gelo, né? Caramba, ferrou o negócio. Nossa, que louco. Mano, isso aqui é legal. Mas vamos fazer uma mega rampa reta. Eu quero, tipo, jogar a gente pra cima. Porque tem que ser uma rampa e não uma mega descida, tá ligado? E aí que tá. Se você pega o carrinho nisso daqui, o que acontece? Ah, não sei mesmo. Uma boa pergunta. O carrinho congela? Congela. Muito louco, né? Congela mesmo? Real. Real oficial? Não é dólar, é real, mano. Aí, ó, eu fiz uma escape. Tá ligado? Aí a pessoa fica quieta assim. É, realmente, realmente. O carrinho congela mesmo? Salva o maluco. Tenta a ponte, querido. Ah, morri. Let it go. Uou, a roda do carrinho congela. Eu não sabia dessa. Sério? Da hora. A roda do carrinho congela. Então dá pra fazer... Nossa, dá pra fazer uma bela. Calma. Quer fazer... Ele chegou de carrinho? Calma. Congelado? Calma aí. Alguém tem outra desse Frozen aqui, cara? Eu fiz uma mega rampa dengoso. Acabou de fazer uma mega rampa? Eu já tô indo aí, mano. Mano, ó, dá pra usar o carrinho. A gente vai usar o carrinho, então. A gente vai ver se isso funciona mesmo. O carrinho tá voando! Mentira! O carrinho tava voando. Nossa, ele foi lá pra longe, mano, o carrinho que eu peguei. Meu Deus do céu. Calma, sério. A gente vai ter que testar essa rampa aqui. Calma aí. Tem que ter tudo no devido controle, hein? Dengoso, sério. Esse aqui tá muito animal. Quero testar. Tá, calma aí. Esse aqui tá muito animal mesmo. Eu tô vendo que o negócio tá ficando... Parece que tá da hora. Olha lá embaixo. Olha lá embaixo. É aqui assim, então? Jesus. Ô, toma isso daqui, porque a gente vai precisar trocar depois. Toma essas coisas aqui. A gente vai só na picareta. Olha só, depois a gente vai ter que pegar um carro. Então o Donatello já vai pegar um carro, que a gente vai ver o que é um teste. Gustavo, não vai dar pra ir dois. Dois não vai. Pera aí, Dengoso. O que você acha de fazer, não de colocar... Não, mano. Isso aqui não funciona. Não funciona. Calma. Calma, calma. Vai, Dengoso. Calma aqui, não? Ah, eu tô nem... Certo. Uou, tô descendo. Não, até ela quase me bateu. Mas bora. Eu derrubo o Gustavo. Vai, Dengoso. Tô descendo. Eu falo pra você que... Nossa, é muito rápido. Vai, Dengoso. E o Fotonato? E o Fotonato? Mano. Juro pra vocês, eu achei meio... Meio bosta. Não, pera aí. Deixa eu testar esse aqui. Eu juro pra vocês, eu achei que... O Dengoso. Calma aí. Dá pra não ir fazer? Não, Dengoso. Não o quê? Você tá descendo? Cadê? Fica no caminho aí pra me tentar desviar. Vou fazer a ponte, vou fazer a ponte. Errou. Olha, Michael Jackson aqui, Pioti. Brinca. Ó, 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 ó. Brinca, brinca, brinca. Caraca! O do Gustavo foi da hora. Ele fez uma chegada, tá ligado? Tipo, uma chegada mesmo, mano. Meu amigo. Mas pode colocar mais uma rampinha aqui pra depois que a gente cair... Não, é que tinha uma rampinha, só que aí que tá foi o seguinte. Meio que a rampinha que o Pedro fez era muito grande. É meio que parece que você não mudou nada, tá ligado? É meio, meio estranho pra falar a real. A gente, de fato, agora tem que subir até lá em cima. E o detalhe é que algum gênio da lâmpada colocou o negócio de gelo aqui. Então, na hora que eu tentar subir, eu tenho quase certeza que alguma coisa errada vai acontecer. Exatamente. Isso aqui vai acontecer. E aí eu vou estar descendo de volta. Tchau, galera. Isso tem cara de pedrão, hein? Calma aí, agora bora do jeito padrão. Vai. Ah, morri. Obrigado. Bora, bora. Acelera. 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 Mano, eu tenho quase certeza que o Donatello tirou. Eu, sempre eu. O Donatello, ele tirou. Ele tirou o negócio no meio do caminho. Ele tirou. Ele tirou o negócio no meio do caminho. Eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, Donatello. Como você fez o negócio desse? Eu não tirei nada, mano. Como você não tirou nada? Sai da frente, maluco. Ele é da mãe. Eu ia tentar matar ele. Olha só, Pedro. Faz um circuito pra gente. Que? Um circuito mesmo. Calma, calma, calma. Para com isso, Pedro. Ah, mano. Eu tô tentando meia hora tentar fazer esse negócio. Sério, vocês são muito sem graça. Eu tô tentando meia hora fazer esse negócio. Pega mais. Dessa vez eu quero fazer um circuito. Circuito na moral. A pessoa vai colocar o chão. Ah, uma coitinha. Tá ligado? Um chão. E nesse chão vai ter vários buracos. A pessoa vai ter que passar pelo buraco. Ou se eu ando na esquerda, ou se eu ando na direita. Entendeu? Nossa senhora, que dano, velho. É, eu não vou mais pular, não. Tomara que ninguém me atrapalhe dessa vez, porque eu quero fazer direito. Vamos lá. Agora é a hora da verdade. Bora lá. Bora lá. Não foi tão emocionante, Dengu. Calma. Eu sei que não pode ser tão emocionante, mas a gente... Ah, mano. Olha a dona Tela. Obrigado, dona Tela. Véi, isso aqui é roubado. Não tem como, tipo, ficar parado pra tomar um negócio. Ó. Não, 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 não. Hum, já tive uma ideia. Vou colocar mais um aqui, pera. Aí, Dengu, tem que tomar, ó. Ah, eu tô... Mano, eu juro pra você... Não, mas o detalhe é que isso aqui não dá velocidade, entendeu? É, pra cima não dá velocidade. Não, mas você fica mais tempo com gelo, né? Ah, mas aí eu acho que não influencia tanto não, pra falar a real. Eu acho que o que a gente tem que fazer... A gente tem que fazer o circuito da corrida. Circuito da corrida, aí o negócio vai ficar louco. Então, bora fazer o circuito da corrida e a gente volta quando ele estiver pronto nos Brainders. Ah, fiquei com dois de vida, o Earth. Ih, meu teclado pode funcionar. Ih, galera, tá zoando que minha internet caiu? Aí trolou, não, aí não pode ser. Não pode ser que minha internet caiu. Bom, galera, estamos aqui já novamente. A gente fez um mega percurso, na verdade. O Pedro fez um mega percurso. E a gente tá aqui, mano. Tipo, o que acontece? Minha internet, ela caiu. E aí, meu amigo, a gente teve que fazer tudo de novo. Tô bolado? Tô bolado pra caramba, mas é que tá. Vamos começar aqui. O negócio vai ser louco. Quero ver quem é que vai vencer. Todo mundo junto. Cada um no seu lugar. Vem cá. Alô! Tô na tela. Volta, volta. Vem cá, tô brincando, tô mortando, guys. Volta, volta, pelo amor, pelo amor. Isso vai ficar lá embaixo. Vamos fingir. Vamos fingir que tá tudo bem. Olha só, o que acontece? Cada um vai ter que ficar no mesmo lugar, entendeu? Aqui, assim, ó. Na mesma linha, tá ligado? E aí, a gente vai ter que acelerar. Na hora, alguém tem alguma granada? Não. Não. Desde aqui, ó. Na hora que esse negócio voltar pra mão do Donatela, a gente vai, entendeu? Sai correndo. Vai ser mais ou menos isso, então. Então, bora lá, Donatela. Atira pra cima. Pra cima. Três, dois, um e... Calma, galera. Quando voltar... Ai, caraca, 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 caraca. Eu já era, hein? Era quando voltar, mas não tem problema, não. Vamos lá. Bora, 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 bora. Bora, perrou. Vou ter que voltar tudo, galera. Uhul! Acelera, meu amigão. Tá achando. Tá achando. Eu tô acelerando. Eu tô acelerando. Mano, será que eu ganhei já? Será que eu ganhei já? Será que eu ganhei já? Ganhei, mano. Isso aqui foi tranquilão. Não sei por que tinha esse daqui, porque tinha mais... Caramba, não! Uhul! Ó quem tá chegando, ó quem tá chegando. A lena... Quem que foi o Gênero? Quem que foi? Quem que foi o Gênero? Fala aí. Quem que foi o Gênero? Tenho certeza que eu sei quem foi. Quem que foi o Gênero, cara? Caramba, mano, não tem como, cara. Olha o que o meu amigo, Donatello, fez. Devo, devo ter feito. Devo nada. Não aconteceu nada. Mano, ó, eu vou tentar mais uma vez. Só tem que me matar, né? Que é um negócio... É, consegui. Nossa, tava lagado. Foi. Não tem... Gala, porra. Olha a pente. Gravai, 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 gravai. Não, ainda bem que eu me dei bem, tá ligado? Porque melhor se deu bem nesse negócio aí. Gostei, entendeu? Gostei bastante. Foi um negócio rápido, tá ligado? Foi um negócio rápido. Achei que ia demorar um pouquinho mais, entendeu? Mas foi uma pistinha maneira. Pô, ai... Eu acho que foi. Eu achei que foi. Bora subir aqui de volta. Bora lá, bora lá, bora lá. Deixa eu subir aqui. Eu quero fazer agora mais uma vez o negócio. Tipo, todo mundo furou a lagada. Foi sensacional. Bora eu e tu, Donatelo, beleza? E o Pedro? Vai, vai, vamos. Na hora que o negócio voltar na mão de Donatelo, hein? Vamos, agora foi. Caramba, esqueci. Deixa todo mundo ir. Ah, mano. Mano, Donatelo me empurrou lá pra baixo. Tá zoando comigo. Nossa, mano. Donatelo, ele me empurrou lá pra baixo. Que que é isso, velho? Nada. Calma, boa. E isso que aconteceu comigo? É... Caso perdido, caso perdido. Caso perdido. Caso já era. Caso já era. Esse Gustavo aí, não sei. Ganhei, fi, aí, negócio. Ganhei. Ganhou? Não vi, não. Ganhei. Mas o Donatelo ganhou. Ah, o Donatelo perdeu o Gretel? É eu. Eu consegui morrer com o negócio, mano. Porque o Gustavo me matou. Oxi! Tá ligado? Não foi o Gustavo que me matou, não. Foi o negócio que acabou meio que zoando. Mas a gente fez um percurso aqui rapidinho, tá ligado? Pra ver se funcionava certinho, do jeito que a gente queria. E de fato, isso daqui funciona. Só que como você acaba batendo no seu amigo, não funciona daquela forma. Só que aí que tá. O que eu quero fazer é o seguinte. Eu tô pensando em fazer um death run, que a pessoa vai ter que correr com isso daqui. Não, não, não. Isso daqui é o negócio que vai ser louco, mano. Isso daqui vai ser loucura, loucura, loucura. Só que eu tô... Ah tá, eu tava tentando aqui fazer um negócio. Boa. Ó. Ah, mano, tá zoando comigo. Parabéns, Dengoso. Boa, Dengoso. Ó, agora foi. Chegou agora, hein? Ó. Uou. Bora lá, Dengozinho. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou cheguei. Achou que ia me trollar, né, Pedrão? Achou, né, Pedrão? É, o Pedrão falou pra mim aqui, hein, na... É, não tem chat. Mas ele falou do chat pra mim, viu? Tá bom, mas, gente, olha só. Esse vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu like, me ajudou demais. Mas, então, é isso, mano. Até a próxima. Valeu. Falou. E... Tchau. Tchau.